Gimenez, esse ano, quatro torneios do Circuito Correia, quatro finais, e foram dois títulos, né? E agora senta o terceiro. Como foi conseguir quatro finais em quatro torneios? É difícil, né? É difícil. Sempre tento dar o meu melhor nos torneios. Às vezes não consigo ganhar, mas sempre tento fazer de tudo para ganhar os jogos. E a categoria 12 anos, que sempre é equilibrada, agora você pega um adversário diferente na final, que você pegava sempre o Bruno Pessoa, dessa vez o Pedro Cordeiro que joga a final. Tem muita diferença de um para o outro para você enfrentar? Não, os dois jogam muito bem e o Pedro, cada dia ele vem melhorando, surpreendendo cada vez mais. Mas cada dia ele está jogando melhor. Eu já esperava que uma vez eu iria fazer uma final com ele, assim, e ele tem chance de ganhar de mim, por causa que ele joga muito também. É... é... é isso. É... vocês três, aliás, eu estava falando das finalistas, os três são do Instituto Tênis, os três são do IT. Sim. Então treinam juntos, tudo. É... esse excesso de conhecimento que um tem do outro, é... pode... ajuda muito ou pode atrapalhar também por fazer isso? Sabe que ele também sabe o seu ponto, sabe, ah, o Bruno, o Igor eu vou fazer isso, 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 porque eu sei que ele joga assim. Ah, não sei. Pode ajudar e pode atrapalhar, foi o que você falou. Só que... ah, eu sempre tento fazer meu jogo, não... nunca dependendo disso também. Certo. E para você jogar... é... jogar, assim, vou falando de novo, quatro torneios, quatro sinais, o que que significa, assim, porque você... é o objetivo, né, você tem o objetivo sempre de entrar no torneio para ganhar. Sim. E você vem cumprindo bem esse objetivo, né? Ah. E como que é para você isso, assim, é... o fato de você estar sempre lá, sempre cumprindo o objetivo? Ah. Não sei. É muito bom, por causa que eu sempre vou estar cumprindo meu objetivo e... cada hora me superando. Você está na categoria 12 anos, qual... você está com quantos anos? Com 12. Com 12 já, então esse é o último ano na categoria 12 anos. Uhum. E aí já vem um caminho mais difícil depois que a 14, na sequência. Então você já... já pensa um pouquinho mais no que você vai ter que enfrentar ano que vem, ou você está primeiro... vamos terminar primeiro 12? É, estou pensando mais no que eu vou fazer o ano que vem, por causa que agora, na próxima etapa já, que vai ser no Rio, eu vou jogar G1 no Rio de Janeiro, que o meu técnico falou, ainda não tenho certeza, mas acho que é isso. E... No Rio de Janeiro é 14. É, no G1. Mas pensando agora e no ano que vem. Tá certo. Tchau. Tchau...